Olá, vereadora Ruth Costa. Meu nome é Lourival Delfino, vampiro da rede, o guardião das ruas. Solicitamos ao seu gabinete a melhoria aqui do bairro. Rua F, calçada e asfalto. Rua Vitor Tomastorosa, calçada e asfalto. Sabe qual foi a resposta do seu gabinete? Nenhuma. Estamos enviando agora esse documento ao Ministério Público para que cobre Vossa Excelência. Queremos a melhoria do bairro. Pela proteção da fé, pela força da lei.